Para quem está de figo de um carro bem novo, tem esse carro aqui, 2015 também, né? Esse é o carro para rodar aí, não precisa pegar o grama, o carro está muito bom, completinho. É um carro de 2015, 2015. É um carro aqui de Curitiba mesmo, o carro está muito bom. E ali eu vou desentrar. Vou mostrar aqui para vocês. É um carcel, é um carrinho, tá? Olha aqui por dentro, vamos entrar nele aqui e dar uma olhada. Quer ver, não tem nem sujinho ainda, não tem maquiagem, pessoal, nem com treinamento. Mas um passaguinho por fora no carro, no leilão, para ficar bonito nas fotos. Mas aqui completinho, comando no volante, vidro elétrico nas quatro portas, estofamento zerado, cheirinho de novo. Aquele sistema de multimídia da Microsoft. O carro está muito bom. É um carrozinho, vamos ver quantos quilômetros. Não dá até nem 10 mil quilômetros rodados aqui. A metragem dele, não dá para ver aqui. É, mas não dá até nem 10 mil quilômetros. Isso aí galera, tá cheirando novo. Isso aí galera, o carro está cheirando a novo. É uma boa pedida. O carro vai ser com certeza, vai ser bem abaixo do mercado. É, rodinha, liga leve. Vai ser bem abaixo do preço do mercado. E não tem risco, né? O carro é desse jeito. Olhou, dá para ver se o carro, as condições do carro são reais, né? Então se gostou, compartilha e curta o nosso vídeo. E assista o nosso canal, que vai ter mais vídeo para vocês aí. Vamos galera, ver se o Fox não interessa, né? Então vamos ver. É, os parafusos laterais, né? Os parafusos frontais com as etiquetas, né? Lembrando que se demonstra que essa peça não foi batida. Então vamos ter uma das etiquetas, né? E os parafusos frontais não foram desgastados, nem soltos, nem trouxos. Assim dizia que essa peça não foi trocada, então o carro não teve uma batida frontal. Isso aqui os laterais na cor do veículo, que não foi trocada. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha no motor melhor. Pessoal, né? Porra. O pessoal que visita aqui o Leilão deixou até um copinho de café, né? As borrachas estão bem, né? Podem ver. Nesse Fox 2013, 2014. Ali vamos ver internamente o motor, os parafusos frontais, os parafusos internos também, as mangueiras, né? Não estão ressecadas, nem quebradas, se tivesse um problema sério. Vamos ver a varetina, o óleo do motor. Cheira, né? Dá para ter característica. De óleo, né? Beleza. Beleza. Esse é um Fox 2013, modelo de 2014. Tá, agora vamos ver a lataria, né? Lataria, suspensão dele. Aqui na lataria dá para ver que ele teve uma batida. Aqui na lataria dá para ver que ele teve uma batida. Ela tem 3. Trinta, bril É, caralho. Trinta Bíblia, 4, certo? 34, certo? 34, certo? 34, certo? 34 e certo? 34 e certo ін aqui, 36, certo? 36, certo? Não vai. 36, certo, 36, certo? 36, certo. A pessoa habitava mais. 35 anos. 31 anos. 38 anos. Eu tô no live. Vocês 31? 31 tem aqui. 31, 31, 31. 31 viam com nele. 31 é presencial. 31, duas vezes. 31, duas vezes. É no live. 31, duas vezes. A bela Pitimira, 38. Essa é. Tem um particular participante. As pessoas estão aqui com o particular. A famina. A gente vai ficar firme, o carro sai lá, é a tabela que fica dele. Uns R$ 2.000 a meta lá, fica isso aí. Pra fazer dinheiro, pra ficar pra usar, pra ficar lá. E os 3.8x, os 3.8x, os 3.8x, os 4.8x, os 4.8x. Os 4.8x, os 4.8x, os 4.8x, os 4.8x. Os 4.8x, 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 os